Meçã 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 Esporte 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 Jardim 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 Professor 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 Formiga 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 Vaca 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 Porco 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 Manter 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 Ours 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 Maçã 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 Export Export Jardim Jardim Ours 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 Porco, porco, manter, 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 urso, urso, rato, 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 teão, 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 repousa, repousa, repousa. Gato, 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 coelho, coelho, coelho. Coelho, rã, 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 cavalo. Cavalo, cavalo, cavalo. Bravo, 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 bravo. Cão, cão, cão. Cão, jardins lógico, jardins lógico, jardins lógico, jardins lógico. Relógio, relógio, relógio. Relógio, leão, leão, repousa, repousa. Gato, 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 coelho, coelho, rã, rã, cavalo. Cavalo, bravo, bravo, bravo. Cão, cão. Jardins lógico, jardins lógico. Relógio, relógio. Relógio. Porta. 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 Sala de aula. Sala de aula. Sala de aula. Cadeira. 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 Chão Lição 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 Livro 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 Amiga 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 Aluna 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 Mesa 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 Gis 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 Porta Porta Sala de Aula Sala de Aula Sala de Aula Cadeira 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 Chão Chão Lição 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 Livro 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 Amiga Amiga Aluna 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 Flor 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 Corpo 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 Dedo 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 Braço 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 Mão 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 Uralha 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 Olho 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 Nariz 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 Boca 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 Flor 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 Corpo 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 Dedo 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 Orelha. Olho. Olho. Nariz. Nariz. Boca. Boca. Pé. Pé. Pescoço. 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 Comida. 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 Frango. 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 Pais. 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 Ovo. 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 Batata Doces 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 Arroz 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 Pescoço Pescoço Comida Comida Frango Frango Peixe Peixe Carne Carne Pão Pão Ovo Ovo Batata Batata Doces Doces Arroz 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 Açúcar 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 Geleia 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 Água 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 Leite 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 Desculpa 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 Castanho 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 Conhecer, 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 vejo, 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 vejo. Vai, 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 contar, 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 contar. Açúcar, açúcar, geleia, geleia. Água, água, leite, leite. Desculpa, desculpa, castanho, castanho, conhecer, conhecer, vejo. Vejo, vai, vai. Contar, 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 bonita, bonita. Bonita, bonita. Osso, 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 osso. Venha. 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 Ficar de pé. Ficar de pé. Ficar de pé. Ficar de pé. socorro 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 dizer 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 ver 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 outono 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 sentar 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 de gás de gás de gás de gás bonita bonita osso osso venha venha ficar de pé ficar de pé socorro 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 dizer dizer ver ver outono outono sentar 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 ligar ligar veja 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 amarbo 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 fritar 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 faço 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 ter Tiers 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 Perna 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 Comprar 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 Açar 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 Wats 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 Quer 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 Vaja Vaja Amargo Amargo Fritar 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 Faço Faço Ter Ter Perna 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 Comprar 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 Assar Assar Wats 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 Quer 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 Ferver 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 Fer Ferweer Coch 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 Toch Toch toque cortar choro saltar 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 cantar 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 vestem 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 esperar 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 ferver ferver corre corre toque toque cortar 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 choro 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 Obrigado. Vê-se tem. Vê-se tem. Esperar. Esperar. Pugás. 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 Nublado. 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 Dança. 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 Lávar. 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 Par. Part. 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 Dzinhar. 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 Desenhar. Caminhar. 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 Nadar. 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 Depois de. Depois de. Depois de. Depois de. Baixa. 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 Pugás. Pugás. Nublado. Nublado. Dança. Dança. Lávar. Lávar. Párt. 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 Nadar. Depois de. Depois de. Baixa. Baixa. Clima. 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 Morrer. 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 Mosca. 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 Rocha. 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 Por. 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 Cedo. 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 Gravata. 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 Fora. 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 Em. 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 Gostar. 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 Clima. 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 Morrer. Morrer. Mosca. Mosca. Rocha. Rocha. Por. Por. Cedo. Cedo. Gravata. 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 Fora. Fora. Em. Em. Gostar. Gostar. Viver. 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 Muito. 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 Frio. 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 Frio Grande 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 Seco 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 Cheio 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 Boa 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 Novamente 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 Feliz 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 Muito Frio Frio Grande Grande Seco Seco Cheio Cheio Boa Boa Novamente Novamente Feliz Feliz Presente Presente Sujo 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 Pequeno 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 Legal 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 Velozes 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 Mal 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 Sozinho 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 Agora 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 Triste 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 Doce 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 Fácil 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 Sujo Sujo Pequeno Pequeno Legal 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 Velozes Velozes Mal 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 Sozinho Sozinho Joy Agora E Agora Vem Evidio FÁCIL VACO 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 ALTO 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 FIC 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 DIFÍCIL 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 MOVER 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 LOGUM 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 LENTO 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 AMARELO 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 Popt 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 Vacho Vacho Alto Alto Fique Fique Difícil Difícil Jovem Jovem Mover Mover Longo Longo Lento Lento Amarelo 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 Popt Popt Quente 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 Velho 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 Verde 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 Preto 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 Cinzento 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 Azul 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 Cor 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 Bode 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 Peito 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 Ilfants Ilfants Elefante Elefante Quente Quente Velho Velho Verde 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 Preto Preto Cinzento Azul 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 Cor 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 Bode 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 Peito 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 Elefante 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 Serpente 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 Cofinho 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 Pato. 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 Molhado. 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 Ombro. 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 Vient. 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 Joelho. 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 Cotovelo. 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 Dido do pé. Dido do pé. Dido do pé. Dido do pé. Pulgar. 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 Serpente. Serpente. Rufinho. Rufinho. Pato. Pato. Molhado. Molhado. Ombro. Ombro. Dente. Dente. Joelho. Joelho. Cotovelo. Cotovelo. Dido do pé. Dido do pé. Pulgar. 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 De volta. De volta. De volta. De volta. Estômago. 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 Dentista. 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 Dentista Médico 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 Enfermeira 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 Policial 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 Bumbeiro 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 Inferior 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 Trabalho 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 Família 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 De volta De volta De volta Estômago Estômago Dentista Dentista Médico 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 Bombeiro Inferior Inferior Trabalhos Trabalhos Família Família Avô 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 peace me 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 bye 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 two 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 tia 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 Avô 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 País País Mãe Mãe Pai Pai Tio Tio Tia Tia Filho Filho Filha Filha Sobrinha Sobrinha Sobrinho 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 Caderno 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 Bolsa 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 Tesouras 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 Lápis 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 Apagador 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 Arrégua 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 Cola 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 Café da manhã Café da manhã Café da manhã Café da manhã Almoço 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 Sobrinho 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 Caderno 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 Tesouras. Lápis. Lápis. Apagador. Apagador. Régua. Régua. Cola. Cofé da manhã. Cofé da manhã. Almoço. Almoço. Chantar. 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 Cozinha. 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 Placa. 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 Darf. 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 Faca. 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 Vegetal. 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 Pimenta. 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 Carne de porco. Carne de porco. Carne de porco. Carne de porco. Sanduíche Rompas 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 Chantar Chantar Cozinha Cozinha Placa Placa Garfo Faca 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 Vegetal Vegetal Pimenta Pimenta Carne de Porco Carne de Porco Sanduíche Sanduíche Rompas Rompas Chapéu 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 Chuteiras 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 joqueta camisa camisa calça 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 caro 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 futebol 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 bicicleta 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 chapéu chapéu chuteiras chuteiras Saia Saia Joqueta Joqueta Camisa Camisa Calça Calça Caro Caro Futebol Futebol Bicicleta Bicicleta Tênis Tênis Voleibol 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 Vesibol 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 Pergunte-se. 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 Ler. 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 Experimentar. 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 Cozinhar. 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 Cozinhar Compreendo 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 Escrever 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 Pensar 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 Voleibol Voleibol Vesibol Vesibol Ponto Ponto Pergunte Pergunte Ler Ler Experimentar 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 Cozinhar 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 Compreendo Compreendo Ponto Escrever 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 Falar Anel 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 Preenchir Preenchir Preencher Elogio 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 Chegar 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 Mudança 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 Bambida 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 Ensinar 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 Contagem 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 Falar 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 Anel 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 Preencher Preencher Preenchir Preencher ono Eleu Elogio 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 Preencher Bebida. Bebida. Ensinar. Ensinar. Contagem. Contagem. Precisar. Precisar. Dar. 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 Responda. 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 Aprender. 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 Terminar. 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 Comer. 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 Descansar. 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 Conversa. 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 Pargar. 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 Estude. 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 Usar. Usar 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 Dar Dar Responda Responda Aprender Aprender Terminar Terminar Comer Comer Descansar Descansar Conversa Conversa Pagar Pagar Estude Estude Usar Usar Costeleta 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 Pegue 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 Encontrar 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 Interruptor 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 Crescer, crescer, pintura, 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 leva, 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 esperança, 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 sorriso, 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 virar, 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 costeleta, costeleta, pegue, pegue, encontrar, encontrar, interruptor, interruptor, crescer, 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 pintura, pintura, leva, 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 esperança, esperança, sorriso, sorriso, virar, virar, empurrar, 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 segue, 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 preocupação 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 dormir 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 ódio 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 com licença com licença com licença Com licença Sonho 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 Vender 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 Pedir emprestado Pedir emprestado Pedir emprestado Pedir emprestado Gritar 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 Empurrar Empurrar Cega Cega Preocupação Preocupação Dormir Dormir Ódio Ódio Com licença Com licença Com licença Sonho Sonho Vender Vender Pedir emprestado Pedir emprestado Gritar Gritar Amor 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 Apreciar 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 Puxar 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 Dirigir 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 Mate 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 Escova 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 Pausa 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 Convite 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 Escolher 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 Amor Amor Apreciar Apreciar Puxar Puxar Dirigir Dirigir Mate Mate Escova Escova Senhorita Senhorita Pausa Pausa Convite 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 Escolher Escolher Verifica 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 Transportar 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 Passar 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 Ventoso 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 Enviar 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 Feio 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 Rir 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 Exposição 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 Golpe 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 Visita 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 Verifica Verifica Transportar Transportar Passar Passar Ventoso 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 Enviar 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 Feio Feio Rir 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 Exposição 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 Golpe Golpe Visita 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 Colcar 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 Aguarde 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 Mandares 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 Hagia Azidar 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 Grosso 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 Através 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 Eu vou Eu vou Eu vou Eu vou Conced 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 Ambos 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 Colocar Colocar Aguarde 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 Mandares Mandares Águia Aguido Águia Azidar Azidar Grosso Grosso Através Através Eu vou Eu vou Com sede Com sede Ambos Ambos Para trás Para trás Para trás Para trás Fraco 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 Rápido 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 Por aí Por aí Por aí Por aí Por aí Por aí Forte 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 Atrás 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 Certo 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 Fino 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 Finu 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 Conforme Conforme Com fome Com fome Para trás Para trás Fraco Fraco Rápido Rápido Verbeiro Verbeiro Por aí Por aí Forte Forte Atrás Atrás Certo Certo Fino Fino Com fome 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 A fumaça. A fumaça. A fumaça. Somente. 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 Buracum. 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 Trencar. 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 Doente. 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 Ótimo. 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 Romance. 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 Antes, 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 barato, barato, fumaça, fumaça, fumaça. Somente, somente, buraco, buraco, trancar, trancar, doente, doente, ótimo, ótimo, juntos, 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 romance, romance, entch, entch, ausente, 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 Volta 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 Vitória 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 Fortuna 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 Negrau 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 Ponte 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 Casal 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 Humano 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 Oficial 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 Ausente Volta Volta Vitória Vitória Fortuna Fortuna Negrau Negrau Ponto Ponto Casal Casal Humano Humano Oficial Oficial Borboleta Borboleta Torre 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 Casar 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 Contra 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 Ponto Contra 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 Querida, 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 vivo, 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 viagem. Viagem, 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 ampla, 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 ampla. Selvagem, 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 selvagem. Ervilha, ervilha, ervilha. Torre, torre. Casar, casar. Contra, contra. Ponte, ponte. Ponte. Querida, querida, vivo, vivo. Viagem, 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 ampla, ampla. Selvagem, selvagem. Selvagem. Ervilha, ervilha. Segredo, 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 segredo. Claro, 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 claro. Caçar. 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 Caçar Mentira 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 Orgulho 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 Bombear 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 Refeição 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 Guaxe 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 Alegría 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 Patrão Patrão Segredo Segredo Claro Guaxe 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 Bombear Bombear Refeição Refeição Gás Gás Alegria Alegria Patrão Patrão Mensagem 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 Acertar 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 Mueva 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 Academia 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 Imenso 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 Latido 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 Prisão 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 Pálco 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 Voto Voto. 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 Mensagem. Mensagem. Acertar. Acertar. Sangue. Sangue. Moeda. Moeda. Academia. Academia. Imenso. Imenso. Latido. Latido. Prisão. Prisão. Palco. Palco. Voto. 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 Costa. 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 Músculo. 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 Cronograma. 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 fresco herói guarda 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 memória 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 val 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 imagem 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 medo 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 costa costa músculo músculo cronograma cronograma fresco fresco herói 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 guarda guarda memória memória média val 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 volume existen esp� esposa esposa A floresta. A floresta. A floresta. Exame. 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 Fábrica. 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 Fêmea. Fêmea. FÉMEA CUTAR LOUCO PIPA 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 OSSO 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 DINHEIRO 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 TIGELA FLORESTA FLORESTA EXAME EXAME FÁBRICA FÁBRICA FÉMEA FÉMEA CLUTAR 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 LOUCO LOUCO Pipa Pipa Osso Osso Dinheiro Dinheiro Tigela Pele 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 Tartaruga 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 Bravo 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 Urar 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 Cura 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 Tor Tor Prata 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 Língua 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 Pele Pele Tartaruga Tartaruga Bravo Bravo Urar 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 Eurnav 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 Cura 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 Tubarão 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 Tor Tor Prata Prata Língua 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 Língua